Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o total de contenção será de 15 bilhões de reais. De acordo com Haddad, o governo decidiu antecipar o anúncio para diminuir os ruídos no mercado financeiro. Para manter o ritmo do cumprimento do arcabouço fiscal até o final do ano, consistindo em 11,2 bilhões de bloqueio, em virtude de um excesso de despêndio acima dos 2,5% previstos no arcabouço fiscal, e de 3,8 bilhões, o que totaliza 15 bilhões, de contingenciamento em virtude da receita. Essas informações seriam prestadas no dia 22. Nós estamos antecipando justamente para evitar a especulação. Tanto o contingenciamento como o bloqueio representam cortes temporários de gastos. O bloqueio é uma medida para adaptar as regras do arcabouço fiscal, que determina que os gastos obrigatórios só podem crescer até 2,5% ao ano, já descontada a inflação. Já o contingenciamento acontece quando há frustração de receitas, ou seja, se o país arrecada menos do que o previsto. A decisão foi tomada na reunião da Junta de Execução Orçamentária com a presença do presidente Lula. De acordo com o governo, as medidas são necessárias para equilibrar as contas públicas e cumprir a meta fiscal, que é de déficit zero em 2024. Então, no dia 22, a área econômica vai detalhar, tanto do ponto de vista de receita quanto do ponto de vista de despesa, o que aconteceu para que essa decisão fosse tomada. Então, vocês vão verificar o que saiu da projeção de receita, por que a projeção de receita caiu e tem que contingenciar, o que aconteceu com os programas que avançaram, se na forma da lei aquela previsão original e, portanto, exige bloqueio. Vocês vão saber os detalhes disso tudo na segunda-feira. E aí Obrigado.